Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um teste aqui em Horizon Zero Dawn, ex-exclusivo do Playstation, agora chegou ao PC via Steam Epic Store. Estou aqui agora com um hardware diferente do último teste, eu trouxe pra vocês ontem RX 570 com 1600 AF, trouxe agora um CPU com 4 núcleos e 8 threads da 10ª geração e 3, 10 e 100, em conjunto com a GTX 1660 Super, uma placa de vídeo mais forte, mais memória, 6GB e tal. 16GB de memória, Dual Channel, 2mm, que é a frequência que o CPU trabalha e as placas pra ele, em conjunto com ele, vão trabalhar também. Vamos aqui para o nosso teste, e no último vídeo eu trouxe pra vocês a gameplay com o controle da Xbox, ironicamente o controle da Xbox num jogo de Playstation, e agora eu vou trazer a gameplay com o mouse pra ver se eu melhoro um pouco a minha pontaria. Pessoal, estamos aqui com a Aloy, deslumbrando essa bela vista das montanhas, aqui rodando com os gráficos no máximo, usando 5300 de VRAM, 8500 de memória RAM, frame time bem lisinho, e todas as estatísticas estão ali no canto esquerdo. Vou mostrar pra vocês, olha só, rodando com os gráficos em Full HD, qualidade no supremo, tá? Não tem realmente o que mexer aqui, eu inclusive gosto de deixar o borrão aqui desabilitado mesmo, né? Aí os gráficos passam, fica a custa, mas tá no máximo, tá? Não tem o que mexer. Porém, pessoal, vocês vão perceber que o game tá pesado, cara. Vocês podem ver aqui, ó, em certos momentos, vai lá, 58, 57, 56, olha aí, 55, opa, calma aí, não cai não. Dependendo, ó, pra onde você olha, dá uma pesada. Então, se você faz questão, ó, 55 de novo, ó, se você faz questão de se manter em 60... Ah, tá, eu não posso entrar aqui ainda, porque a minha missão é pra lá. Mas, enfim, se você quer sempre se manter em 60, na atual situação, o jogo Day One acabou de lançar, a gente precisa baixar um pouquinho os gráficos. E é coisa simples, ó, se você olhar aqui pra aquele mesmo lugar que eu tava vendo, ó, tá rodando a 60, beleza. Nos gráficos aqui, nuvens, cara, nuvens pesa e você praticamente não fica olhando pras nuvens, então nuvens, tira do ultra, coloca no alto, certo? Aplicou, olha lá, 5 frames a mais, tipo, dando essa diferença da nuvem. Você pode até mexer mais, deixar a nuvem no médio, alguma coisa assim. Outra coisa, oclusão de ambiente, ó, do alto pro ultra são detalhezinhos, né? Coloca no alto, 70 frames, ó, 10 frames a mais, 9 frames a mais, com dois simples ajustes. Dá até pra você mexer mais se focado, se você quiser, né? Enfim, e agora a gente vai partir ali pras nossas batalhas. Vamos encontrar uns robozinhos ali, você observa aqui em cenas mais pesadas, ó. Essa folga que a gente proporcionou vai deixar com que a gente fique sempre aí rodando acima de 60. A 570 teve dificuldade, vocês viram ali, né? A gente teve dificuldade pra rodar 60, eu tive que colocar com quase tudo no mínimo. Então o jogo já tá pesado ou mal otimizado, diga você o que você acha, né? Nós temos nossos inimigos ali já. Bora, Loi. Bora enfrentar esses caras aqui. Vamos lá. E aí? Vem aqui. Vem aqui. Ó. Ai, rapaz, só foi uma. Vem outra. Vem outra. Ó. Cara, eu ainda prefiro jogar no controle. Eu tô mais acostumado a jogar lá. Uma cena maior, mais aberta. Tinha começado a chover ali, a chuva é interessante. Voltando aqui então. Dessa vez espero não morrer, né? Mas fazendo um teste pra vocês, eu não sei, seria interessante de repente vocês verem aí com gráficos mais baixos, tipo alto? Acho que não faz muito sentido, né? Um jogo com foco em campanha, você vai querer os melhores gráficos possíveis. Então acho que o Ultra, como a gente deixou aqui, fica legal. Inclusive, pessoal, o próprio game recomenda que você rode o jogo no Ultra, tá? Como a gente colocou ali. É sugestão do jogo. Mas com esse ajuste que eu fiz, como vocês viram, a gente se mantém sempre em 60, pelo menos, né? Dá até pra você travar no Rivatano e ficar sempre em 60. Form time bem lisinho, né? Enfim. Então... Roda com bastante fogo. Dá até pra você colocar em 1000 com os 40 AP. Aí sim, sacrificando um pouquinho o frame rate. Vai ficar um pouco abaixo de 60. E é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Deixa eu entrar em confronto com os caras aqui primeiro. E aí? Vem. Vem. Olha o outro vindo, olha o outro vindo atrás de mim aqui, ó. Olha aí, vocês viram? Foi, né? Vamos arrumar confusão com seus amigos que estão tudo aqui, ó. De olho em mim já. Bora lá, aí. Sobe aí. E aí, rapaziada? Por favor, preciso de ajuda. E aí? E aí? Acertei, né? Então, vocês estão vendo todo o desempenho aí, pessoal? Arrumando confusão com uma galera aqui agora. Olha os dois lá. O que vai ter mais, ó? 56 quadros? Olha aí, conseguimos baixar abaixo de 60. Interessante a gente ver isso. Olha o quanto tem aqui, ó. Uuuuui. Finquei no bichão ali. Vem. Opa. Opa. Tá brabo, hein? Tá brabo, hein? Ó. Vem aqui, rapaz. E aí? Vamos continuar essa batalha em resolução 1.440p? Porque essa é uma placa que a gente vê que normalmente roda nessa resolução, né? 1.440p. Baixou bem o frame rate já. Ó. 44, 41. 42. Ficou pesado pra gente, hein? Em vista do que tava rodando, né? Mexi com uma tropa aqui, cara. 40 quadros, hein, pessoal? E aí? E aí, turminha? E aí, turma? Já vazaram? Já é? Esses caras tão com medo, ó. Então, ó. 1.440p, beleza. Será que a gente consegue se manter em 60? Vamos colocar os gráficos no alto. De repente você tem um monitor 1.440p, quer aproveitar da nitidez o monitor, pode ser uma alternativa pra você. A gente volta a tirar o borrão, né? Vamos ver como é que ficou. 1.440p, né? É, ficou complicado pra gente, de 1.440p aqui, hein? De repente, mexeu um pouco mais nas sombras, né? Correu! Vem os outros aqui. Vem aqui, rapaz. Então, pessoal, mais um teste aqui pra vocês, mostrando um pouco do desempenho do Horizon Zero Dawn. Confira o teste da RX 570, quem ainda não viu. Deixa o seu like, que ajuda muito, fortalece o trabalho. Sugestões são bem-vindas. Eu vou colocar uma placa mais forte agora também. A gente trouxe uma placa intermediária, 570, uma placa um pouco melhor, 1660 Super, com mais memória. Olha lá, ó. 48, 47, 1.440p alto. Cara, eu tenho certeza que a gente consegue colocar, né, velho? 60, vamos lá. O que a gente pode mexer aqui? Oclusão médio, nuvens médio, sombras médio, reflexos médio. Alto, um mix de alto e médio. Vamos ver se dá? Olha lá, ó. 58 quadros, ó. Aí cada um julga a relevância, né? Você vai baixar os gráficos pra rodar uma resolução maior, ou rodar uma resolução menor com gráficos mais bonitos. Acho que depende do seu monitor também, né, pessoal? Ok, então eu vou trazer um teste com uma placa mais forte, de repente uma RTX 2070 Super. Vamos ver se ela pega 4K, será? 1.440p ela deve pegar. Se essa aqui já tá aí no alto médio, 1.440p. Agora 4K, 60 Ultra. Será que uma 2070 Super faz? É o que a gente vai tentar descobrir aí num próximo teste, tá bom? Um abraço e até mais.